Fala galera! Mais um vídeo sem edição. Então do jeito que eu vou gravar vai... GT de 70 boca de palhaço, papéis da Riacho, papéis lindos, já mostrei. Vou botar aqui em cima um card mostrando alguns vídeos que mostram, que falam também, explicam, mostram detalhes, como cabresto, rabiola, as medidas. Então está tudo já em alguns vídeos meus. Papel liso, papel preto, já mostrei como é que faz para carimbar. Pipa preta, está aqui ó, pipa preta. Tem azul aqui também com esse carimbo, tem verde com esse carimbo. Papel escuro, pode usar isso aqui. Vou deixar também o card, que é um vídeo até recente. Vídeo com corte e recorte simples, usando retalhos. Já mostrei as medidas dela então, acompanhe nos cards. Quero mostrar essa. Essa pipinha fora de série, pessoal. Essa é a filhotinha daquela ali. GT de 48. Essas pipas aqui batem de frente com o Come Rato. São muito boas, muito ágeis. E eu estou com muita, mas muita encomenda dessa pipa aqui, gente. Muita. As pessoas estão pedindo muito elas, porque o Come Rato é uma pipa muito boa, porém está um pouco saturada. Vamos dizer assim. Muita gente comprando, muita gente já conhece, querem sempre coisa nova. Então vem aqui na GT de 48. Vareta central, 48 centímetros. Então corte os 2 centímetros dos 50 que geralmente vem. Curvatura dessa vareta aqui é de 1 centímetro e meio. 1 centímetro e meio. Então essa curvatura é importante. A GT tem essa curvatura. 1 centímetro e meio com 1.6 para ficar mais leve. 1.8 para ficar mais durinha. Não vai ficar molinha com 1.6 porque ela já é pequena. Ela só vai ficar mais flexível. 1.8 para quem gosta de teiteio forte. Um socão. Para quem gosta de uma pipa com uma dureza parecida até com os charutos daqui do Rio de Janeiro. 34 centímetros. 34 centímetros no 1.6 ou 1.8. Curvatura de 1 centímetro e meio. Na vareta de baixo, 1.4. Não testei mais grossa que isso. Creio que já está de bom tamanho, 1.4. Curvatura de meio centímetro na mesma curvatura da de cima. Isso aqui para cima. Então, curvatura de meio centímetro. Pode deixar reta? Pode. Mas essa curvatura faz uma diferença, tá gente? Mas se quiser fazer reta, pode fazer. Ela vai ficar boa também. Quer fazer a curvatura ao contrário, no estilo boca de palhaço que está ali embaixo? Pode fazer também. Mas eu só testei ela assim e ela ficou muito boa. Eu nem testei de outro jeito. Meio centímetro no 31 centímetros. Em 31 centímetros, 1.4. Curvatura de meio centímetro. Vamos para as cruzetas. Daqui de baixo até aqui em cima, Eu vou ter 17,5 centímetros. Aqui para baixo. Até aqui, 17,5 centímetros. O corpo, eu vou ter 15,2 centímetros. Então, 15,2 centímetros. É o corpo daqui até aqui, Que é a vareta superior, dá 32,7. O que sobrar é o bico. O bico é exatamente o que vai faltar para os 48 centímetros. Eu ia falar aqui o número, mas eu não anotei e me esqueci. Bom, essa pipa, eu costumo fazer um cabresto com dois a três dedos para baixo. Porque por ser uma pipa pequena, mesmo sendo o GT, que geralmente o cabresto é com um dedo só, Mas essa pipa é pequena. Então eu posso botar os três dedos. Clientes meus aqui, costumam colocar até quatro dedos. Mas aí faz uma rabiola muito leve, com pouquíssimas fitas e um pescoço grande. Da mesma distância desse espaço que eu estou apontando aqui para vocês. Que é da vareta central lá embaixo, até a cruzeta da vareta inferior. Esse espaço aqui que se faz na rabiola. E bota aí umas cinco voltas de rabiola, seis voltas. Fica levíssima. Uma pipa para combate muito rápida. Agora, se você quer uma pipa mais reta, uma pipa mais paradinha, Faz um cabresto de três, faz uma rabiola um pouco mais pesada, com até sete voltas. Mas cuidado, teste antes, porque GT vai do gosto. Eu nem costumo falar muito em relação a tamanho exato da rabiola de uma GT, Porque isso é muito do gosto de quem solta GT. Nem todo mundo acerta soltar uma GT, então vai dizer que a pipa é muito ruim, Que a pipa TIT é estranho, que a pipa não consegue subir. Mas na verdade é porque não sabe ajustar uma GT. É como um charuto. O charuto era aqui do Rio, foi para outros estados, E muita gente não gostou do charuto, porque não sabia ajustar. Ia lá fazer um cabresto com dois dedos, sendo que o charuto é com quatro dedos, E aí não ficava legal. Mesma coisa francesinha, e mesma coisa para a IGTs. Tem que saber preparar. Então, essa pipa, façam. Vota lá nos comentários, se vocês gostaram. Se vocês não gostaram. De repente tem alguma coisa que eu possa ajudar a melhorar na pipa. De repente vocês ajustaram errado. Essa pipa é boa. Não tem nem como negar. Essa pipa é muito boa. Vocês vão gostar muito. Vendo demais elas aqui. E outra. Não sei se quem é das antigas já observou logo de primeira. Esse papel aqui não tem mais não, né? Eu pelo menos nunca mais achei. Esse papel aqui está comigo já tem um tempo. O papel está muito bonito ainda. Muito bem cuidado. E eu fiz questão de fazer para esse cliente com esse papel aqui. Para que ele possa voltar um tempo um pouquinho. Olha só. Que papel bonito esse papel do ar. Tem outros papéis aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha aqui. O ar branco. Tem aqui o da caveira. Porém, esse aqui eu comprei recentemente. Mas também lembra muito as caveiras das antigas. Eu gosto muito de correr atrás desses papéis. Só que esses daqui. Olha só o Y, gente. Dá para sentir falta da época? Dá. Esses Y aqui já estão comigo há um tempo. Eu comprei muita quantidade na época. E parei de vender. Depois eu voltei e estou relembrando um pouco a época. E já fiz inclusive muita pipa de bambu bambu da época das antigas. Para relembrar aqui. E vendi tudo. Olha só que bonito. Esse já está voltando também com outras cores. Porém, quando eu comprei ele era exclusivo. Era um caderno de fogo. Colhas onde só tinha ele. E o que eu acho agora no mercado. É uma cópia. Provavelmente do mesmo fabricante. Mas que só tem um tipo dele. E no outro lado já é um outro papel. Olha só aqui da mira. Tem o azul. Deixa eu tentar tirar aqui. Olha o azul. E também o preto. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o preto. Olha aqui o preto. Que bonito. Essas pipas aqui ficam lindas com esse papel. O resto aqui. O do Tais é papel novo. E tem aqui o de outro personagem também. Que é um papel recente. Tá aí pessoal. Acho que mostrei bem essa encomenda. GT de 48. GT de 70. Boca de palhaço. Mais uma vez citando. Eu vou colocar um card ou dois. No início do vídeo. Mostrando um pouco dos detalhes daquela GT. Que eu já passei inclusive as medidas. E agora vocês já notaram. As medidas da de 48 centímetros. Espero que gostem. Comentem. Lá embaixo. Se realmente gostaram da pipa. E se de repente eu dar uma dica. Curtam esse vídeo. Gente que ajuda bastante. Compartilhem com quem. Você acha que vai gostar muito dessa pipinha aqui. Para os festivais. E para essa temporada que promete muito. Já começou. E eu acho que vai durar muito mais que até julho. Vamos lá gente. Vamos nos divertir. Que pipa não pode acabar. Ao contrário. Vamos multiplicar isso aqui gente. A união dos pipeiros. Vamos continuar assim. Valeu pessoal. E até o próximo vídeo.